Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos minha gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu estou ensinando aqui pra vocês um vlogzinho, né Davi? Hoje eu tenho uma consulta, gente, já já com os ginecologistas, né? E vocês perguntam muito qual anticoncepcional eu tomo, né? Aí eu vou conversar com ele certinho pra ele passar um pra mim. Aí quando eu chegar eu falo pra vocês qual que eu vou começar a tomar, porque até agora eu não tô tomando nenhum, tá bom? Dá bom dia pra suas titias. Falou hoje, a gente acordou cedo, minha irmã tá aqui, ó. E o Gui, porque também é a consulta dela e da minha mãe, né? Vai tudo junto. Ignora essa cara, gente, porque literalmente eu acordei faz pouco tempo. E aí se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui fixado no topo dos comentários, tá bom? Estamos uma 25 mil inscritos, gente, aqui no YouTube. Então, você que não é inscrito, que eu sei que tem muita gente que me assiste e não é inscrito, por favor, gente, se inscreva. E antes de sair do vídeo, deixe bastante like aí, que ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo, tá bom? A gente agradece. E vamos pro vídeo. Chega, minha gente, no final não fizemos consulta, foi nenhuma, que a médica não tava, acredita? Aí remarcaram, tá dia 17, aí pronto. Aí, quando eu for, eu mostro pra vocês qual que eu vou tomar, né? Que eu vou passar lá com a médica. Aí agora eu vou cuidar nas coisas aqui, gente. Aproveitar que minha mãe tá aqui, meu esposo ainda tá em casa também, né? Pra eu cuidar nas coisas. Aí eu vou fazer almoço pra mostrar pra vocês, né, gente? E a minha mãe se escondeu aqui, ó, vou até mostrar. Vou mostrar ela se escondendo. Vá, já! É, vou mesmo. Se escondendo, minha gente, porque ela só quer aparecer quando tá bonita. Meu Deus. Põe de todo jeito, aparece. Já perdeu o cabelo, gente, porque o tempo tá nublado, mas tá um calor triste. E nós veio de pé, pronto. Aí eu vou cuidar do que eu tiver de cuidar aqui e vou mostrando pra vocês, gente. Porque o que eu mais tenho é roupa pra drobar. Porque a cozinha, ó, vou mostrar até pra vocês. Não tá tão, vai mostrar assim, né? Tem umas coisinhas aqui na mesa, sabe? E uns pratinhos ali da janta de ontem e do café de hoje. Aí é isso, gente. O que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês. Depois eu mostro da Vi. Porque a minha irmã tá do meu mal ali, né? Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Olha o que chegou pra mim, gente, da Lacto. Tô amando eles entrarem em contato comigo, né? Pelo Instagram. E eu mandei meus endereços certinho. E eu vou fazer, gente. Eu tenho dois aqui, dois moldes. Eu já vou explicar direitinho pra vocês o que é. É um pingente com leite materno. Diawai, gente. Que você mesmo faz. Pra guardar de recordação, né, gente? Esse momento mágico que é o aleitamento materno, né? Da de mamar. Ai, gente. Eu não vejo a hora de fazer. Aí chegou aqui, gente. É aqui nessa embalagem, ó. Que eu já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse papelzinho. E essa necessaire, gente, de brinde. Então, eu vou deixar aqui meu cupom de desconto, tá bom, gente? Porque daí você vai ganhar um molde extra. Então, eu vou deixar o meu cupom fixado aí no topo dos comentários. E também vou deixar lá no Instagram, né? Pra quem quiser comprar aí com o meu cupom. Bom, gente. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que vem dentro, né? Bom, gente. Eu abri aqui. Ó. Vem essa caixinha. Super fofinha, gente. Aí vem esses papelzinhos. Esse papelzinho aqui. Que já já eu vejo o que que é. Ó. Vem dois moldes. Esse do pezinho. Ai, gente. O molde é tão gostosinho. Esse do pezinho, que é a coisa mais linda. E esse aqui, que é da mamãe com o bebezinho. Aí vem os dois negocinhos, né? Que é pra colocar aqui. Que é o pingente, né? Pra depois você colocar o colar aqui. Aí vem um de cada. A solução B. E a solução A. E aqui vem a lixa. Vem o negocinho de mexer. Vem uma pipeta. Que o leite vai aqui dentro. E duas luvas, gente. Tá vendo? Duas luvinhas. Que tem que fazer usando a luva, né? E é isso. Vou começar aqui, gente. Porque aqui tá explicando tudo, né? Eu vou lendo. E vou fazendo. Aí eu vou acelerar o vídeo nessa hora aí pra vocês. Então, gente. Tá escrito, ó. Antes de começar o processo. Tem que deixar essa solução B. E essa A aqui em pé por uma hora. Porque tava deitado lá na caixinha, né? Aí tem que deixar em pé por uma hora. Aí eu vou deixar aqui. E assim que der uma hora. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Vamos lá, né? Já esperei uma hora aqui. Com as duas soluções em pé, né? E lavei esse negócio aqui, ó. Esses negocinhas. Eita. E lavei esses negocinhas aqui, gente. Porque na cartilhazinha tá mandando, né? Deixa eu pegar aqui pra ler o passo a passo, né? Já coloquei o leite aqui, ó. É bem pouquinho mesmo que precisa. Eu tinha pegado naquela hora, né? Mas como ia demorar, ele já tava ficando com as... Tipo gordurinhas assim em cima, né? Aí eu vou lendo aqui e fazendo. Vou colocar as luvas, né, gente? Que vem aqui. Na embalagem já. Gente, coloquei aqui minhas luvas. Aí aqui tá o leite, né? Aí eu vou continuar lendo aqui. Vou abrir a solução A. Peguei aqui a pipeta. Aí, ó. Tá mandando apertar inteiro. Colocar aqui. Tá escrito que é normal não encher completamente. Tá vendo? Bom, gente. Agora eu vou colocar todo o conteúdo aqui dentro. E só essa é necessária pra fazer os dois moldes, tá bom? Pra fazer nos dois moldes. Coloquei tudo, tá vendo? Aí agora eu vou colocar a solução B. Aqui dentro da A. Prontinho, gente. Já coloquei tudo. Pegar a espátula e mexer lentamente por aproximadamente dois minutos. Bom, gente. Mexi por dois minutos. Aí já tá a textura bem homogênea. Aí agora eu vou colocar aqui nas coisinhas, né, gente? Agora eu vou colocar com cuidado pra não tampar essa partinha aqui. Tá vendo que é onde vai aquele negocinho de colocar o... Colar depois. Pronto. Agora eu vou colocar um pouquinho, né? Coloque bem lentamente, gente. Com cuidado, né? Pronto. Esse já tá pronto. Agora esse daqui. Tá tudo prontinho. Agora só esperar 48 horas. Vou ter que esperar, né? Tá escrito lá. Esperar por no mínimo 48 horas. Dois dias, né? E depois eu acho que vou ter que mostrar em outro vídeo. Ela é pronta, né, gente? Porque esse vídeo eu vou... Não vou postar daqui dois dias. Aí quando tiver pronto eu mostro aqui no YouTube. Mas lá no Instagram, assim que der 48 horas, gente... Eu já vou mostrar e postar um vídeo lá no... Lá no Instagram, né? Pra vocês. E é isso, gente. Agora é só esperar, né? Bom, minha gente. É... Nesse meu tempo, né? Que eu tava esperando dar uma hora lá pra poder fazer o negócio. Estendi roupa. Ó, o varal tá cheio de roupa, tá vendo? Cheio de roupa. Coloquei mais roupa na máquina. A louça que tinha, gente, minha mãe lavou. Tá vendo? Só tem aquela ali que o meu esposo e eu almoçamos já, né? Mãe também fez um almoço pra gente. Aí tá ali a louça pra secar. Aí eu vou dar uma limpada nessa mesa só. Porque ela que fez almoço e lavou a loucinha que tinha, né? Mãe é assim, né, gente? Ela vem aqui, então ela lava louça, passa na casa. Ela vem e já vai fazendo as coisas. Mãe já foi simbora, gente. Aí minha irmã tá ali no colchão com o meu sobrinho. Sobrinho e Davizinho tá tirando o cochilo. E agora eu vou dobrar a roupa, gente. Porque eu tenho um monte de roupa pra dobrar. Aí eu vou trazer tudo aqui pra cama. Que eu já tinha arrumado a cama ontem à noite. Que a gente dormiu lá no colchão do chão, gente. Que tem lá na sala. A gente dorme lá às vezes. Ó. Arrumei a cama. Só tem essas roupinhas aqui. Que ali é roupa limpa de Davi pra dobrar. E o berço dele tá arrumadinho, tá vendo? Que faz tempo que Davi não dorme no berço dele, gente. Vou confessar pra vocês, viu? Fala um tempinho já. Dorme só com a gente. Aí hoje a gente vai colocar ele pra dormir no berço dele. É por isso que eu já deixei prontinho. Na verdade, deixei ontem, né? Mas a gente acabou pegando o sono e esqueceu de trazer ele pro berço dele. Pois é. Aí eu vou trazer as roupas que tá tudo ali no sofá. Vou mostrar pra vocês, gente, em silêncio. Porque Davi já tá dormindo, né? Eu tirei do varal, né? Porque primeiro eu lavo roupa nossa. Na verdade, eu lavo primeiro o que tem mais. Aí o que tinha mais era roupa nossa. Aí eu lavei muita roupa nossa, gente. Muita, muita, muita mesmo. Ontem choveu. Aí eu já aproveitei pra lavar roupa, né? Aí as que tinham no varal nossa também eu já tirei. Coloquei a de Davi, que tava na máquina e eu tinha lavado. E por isso que tem um monte, gente. Que eu aproveitei o sol pra lavar muita roupa, né? Eu vou mostrar pra vocês. Um monte. Mas tem um monte nem só, gente. Também forro. Ali, tá vendo aquele sofá, ó? Davizinho tá dormindo ali. E minha irmã tá dando mamar. Aí aquele sofá ali tá cheio de roupa pra eu dobrar. Roupa de cama, mesa. Tudo assim misturado. Aí eu vou dobrar. Agora, né? Aproveitar que Davi tá dormindo. E o negocinho lá, gente, da Lacton. Só depois de 24 horas. Se você se interessou, gente, quer também, assim como eu, eternizar pra sempre o seu leite materno, né? Em forma de pingente. Que eu acho a coisa mais linda, gente. Coisa mais fofa. É mágico, né, gente? Você mesmo fazer e ficar ali pra sempre com você. Aí, se você quiser, eu vou deixar, gente, meu cupom, tá bom? Aqui, gente, olha. Quem disse que dormiu a criança? Já começou a chorar, já. É isso, gente. Vou deixar aqui o meu cupom de desconto pra você. Na compra de um pingente, você ganha um molde extra, coração torcido, tá bom? Aí eu vou deixar escrito o cupom aí fixado no topo dos comentários. Pra você que quer também, né, eternizar o seu leite materno. Mãe vai pegar, filho. E é isso. Vou ver se ele fica brincando aqui pra eu ir dobrando as roupas, né, gente? Porque eu amo aí. Lençol, forro de YouTube. Sorte que não tem muita coisa pra fazer, né? Aqui em casa. Tem dia que dá vindo dormindo a ditada, gente. Só tira o cochilinho. Mas que nem ontem ele dormiu, gente. Foi dormir três e pouco. Acordou cinco e quarenta. Fiquei bestinha, eu. Até vim olhar se ele tava respirando. Minha irmã tá ali, ó. Mexendo o celular. Tá com sono ela. Né, né, Nanda? Os cabelos todos pro vento. E o ventilador tá ligado, gente. Porque senão não dá. E pra eu deixar aquela janela aberta ali, fica muito barulho. De ônibus e carro. Porque aqui é bem na frente do ônibus, para. Aí por isso que eu deixo fechada. Às vezes é que eu deixo aberta. O que foi? O que você quer pegar? Dá boa tarde pra sua estetia. Fala, boa tarde, minha estetia. Eu tô muito grande. Eu tô um neném muito grande e gordinho. Não pode pegar. Ele tá nessa agora, gente. Tudo que ele quer... Tudo que ele vê, ele quer pegar esse no dele e começa a gritar. Mas ele tem que entender que não pode, né, filho? Esse você pode, ó. E ainda fica beliscando, viu? Acredito que vocês beliscam, gente. Porque tem menininho pra beliscar. Só pela honra de Jesus mesmo, né, gente? Então, vou botar ele aqui com o maior de brinquedo. Pra eu ir dobrando essa roupa aqui. Aí, vou... Depois eu mostro mais o que eu for fazendo pra vocês, né? Voltei. Tava... Eu dobrei as roupas. Só tem esse pouquinho aqui e aquelas... É... Nesse meu tempo eu tava tentando colocar o cadáver pra dormir. E nada desse menino dormi, gente. Fiquei mais de hora tentando botar ele pra dormir. E não dormi. O pai dele chegou do trabalho agora. Aí, foi ali na minha sogra. E levou ele rapidinho, né? Ele sobe ali. E nem choveu, gente. Eu achei que ia chover. É... Fui lá rapidão. Peguei as roupas do varal. Botei no varal de carne. E nem choveu. Eu achei que ia chover. Minha irmã já foi embora. Foi um tempo já. Então, ela também achou que ia chover. Olha, meu... Esse aqui, gente, tá dolorido, hein? Mas já tá começando a sarar. Graças a Deus. Porque Deus me livre. Cês comentam, gente. Que eu falo muito gente, né, gente? Olha. Não é, gente. É porque... Tá vendo? Eu vou tentar falar menos... Essa palavra aí, né? Porque eu não sei se é irritante aí pra vocês. Não sei. Mas eu falo assim, se pensar, né? Sem... Eu não falava tanto jeito assim, não. Foi depois que eu comecei a gravar a vida, eu acho. Vum? Sem nenhum. Mas eu vou tentar falar menos, gente. Prometo, vum? Tentar falar menos. Vum? Essa palavra aí que vocês ficam falando. Não foi só nenhum vídeo, não. Comentaram que eu falo muito isso. Foi mais de um vídeo que o povo falaram. Comentem aí, pessoal. Sugestões pros próximos vídeos, tá bom? Que eu tô gravando vários vídeos diferentes. Tipo, arrume-se comigo. Eu quero gravar mais, né? Vou gravar o Papo Calcinha. Assim que tiver bastante perguntinhas, gente. Vou... Vou tá gravando o Papo Calcinha aqui. Pra trazer pra vocês. Tô muito ansiosa pra gravar, gente. Cada pergunta que vocês tão fazendo, que só deu. Não sei nem se eu vou ter coragem, gente. De responder. Mas... Tem a fotinha na comunidade. Pra você que não sabe, eu deixei uma fotinha na comunidade. Pra vocês deixarem lá a pergunta. E postei também lá nos stories do Instagram, né? Mas de lá já sumiu. Então, você que ainda não fez sua pergunta. Faça. Tem uma fotinha aqui na comunidade. É... Pra vocês deixarem lá as perguntas. Que eu vou gravar o Papo Calcinha. E vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo, gente. Sugestões. Pros próximos vídeos, tá bom? Porque eu tava trazendo vídeos sempre diferentes. Pra vocês, tá bom? Pra não ficar chato e repetitivo. Eu vou dobrar essas roupinhas. Nem vou mostrar pra vocês, gente. Porque eu quero dobrar rapidinho. Pra depois eu ver o que que eu vou fazer pra janta. Eu sei que tem arroz e feijão. Tem. Só fazer uma misturinha, né? E é isso. Eu vou cuidar aqui. Depois eu volto. Bom, gente. Já dobrei as roupas que estavam aqui, ó. A cama já tá toda arrumada, né, filho? Deve sentar ali. E eu decidi dar uma ajeitada na casa. Do nada, né? É porque durante o dia não dá mesmo, gente. Sabe? Aí agora eu vou aproveitar que meu esposo tá. E vou dar uma geral. Não uma faxina. Mas essa casa já precisa de uma faxina. Lavar esse chão. Mas isso é pra outro dia. Que agora não dá, né, gente? Mas eu vou dar uma limpada, ó. Eu vou afastar o sofá pra limpar por baixo. Vou tirar o tapete pra lavar. E aqui tá marcadinho. Porque fica esse colchãozinho aqui, ó. Tá vendo? É. Fica esse colchãozinho aqui no chão. Que a gente dorme. E é bom pra mim porque durante o dia Davi fica aqui assistindo. Porque se fosse no sofá ele ia cair, né? E solo o tapete também. Às vezes ele ainda tomba. E também ele pode ficar deitadinho no colchão. Dorme, assiste. A gente também dorme aqui às vezes, gente. Aí por isso que o colchão fica aqui. Não fica lá uma sala muito arrumada, né? Mas é bom pra gente. A gente acha legal assistir séries com o Davizinho ali deitadinho. Então é muito bom, né? Aí por isso que ele fica lá. Ele era da minha sogra que o meu esposo roubou, gente. Pedi emprestado um dia pra nunca mais. Aí a cozinha, gente, vai ser por último, né? Porque depois eu vou fazer janta aí. Por último é que eu vou limpar a cozinha. Fazer janta não. Só a mistura. Porque tem arroz e feijão. E é isso, gente. A tia, ó. Já tá arrumadinho. Tá vendo? O guarda-roupinha do Davi tá arrumado. O berço dele. Só mais o chão daqui, né? E lá na sala eu já mostrei o que eu vou fazer. E é isso, gente. Eu vou... Cuidando aqui. Vou mostrando pra vocês. Eu ia tomar banho, mas eu nem vou tomar banho. Vou tomar banho só depois agora. E as roupas tão lá no varal ainda. E nem choveu, mas eu acho que vai chover sim, viu? Vou mostrar o Davizinho aqui pra vocês. Filho! Ó, gente. A gente bota ele aqui. Ele vai parar lá. Tá vendo? Por isso que é bom também o colchãozinho lá no chão, né? Porque aí não tem perigo dele cair. Ele vai embolando, embolando, até chegar no tapete. Porque na cama, gente, não dá pra deixar mais ele sozinho, né? Aí é por isso que eu coloco... A gente deixa o colchão aqui, né? E é ótimo. Ele assiste. E o sofá tá forrado, gente. Eu já falei pra vocês porque é, né? E aqui eu arrumei, gente. Arrumei mais ou menos, né? Coloquei aqui as coisas de Davi, os brinquedos dele, tudo aqui. Eu vou comprar um baú, gente. Pra tá colocando os brinquedinhos dele, né? Porque já tem bastante gente, né? Aí pra ficar jogado assim, é melhor... Quando ele não estiver brincando, deixar no baúzinho. Mas geralmente fica espalhado aqui, gente, né? Eu arrumei ali, troquei o paninho do sofá. Aquele é da minha sogra e aquele é da cunha do meu esposo. E esses travesseiros aqui ficam em cima daqui, ó. E é isso, gente. Aí eu vou colocar o tripé aqui, vou tirar o tapete pra lavar e afastar o sofá pra dar uma varrida, né? E passar um pano aqui na sala. Aí depois eu passo o pano aqui no quarto e por último é a cozinha. Vou mostrar a cozinha como é que tá, gente, ó. Só tem aquela mesma loucinha. Tá vendo? Aí panela suja. Aqui é umas panelas com comida. O fogão tá sujo. E aqui pra secar. Aqui é uns negócios que a gente comprou pro mês de ensaio de Davi, né? E aqui tem um negocinho de fazer churros que eu pedi emprestar de Paísa, que é a prima do meu esposo. Porque no mês de ensaio de Davi vai ser o tema Chaves. E a gente vai fazer churrinhos, gente. Mini churros, sabe? E aqui não tá tão bagunçado. Eu deixo algumas coisas ali, gente, porque não cabe dentro do armário, né? Que é um litro de leite, um suco e três refrigerantes. E ali é a negócio de coca vazia. Aí aqui tá limpinho, tá vendo o armário? Só tá meio desorganizado ali em cima, né? Mas isso aqui, gente, eu gravei um vídeo fazendo, tá vendo? Eu ainda nem postei pra vocês. Porque a gente pretende fazer mais coisas. Então quando a gente for fazer... Mas vai sair o vídeo no canal, gente. Senão vocês vão ver, vão dizer, eu acho que dá onde surgiu isso. Foi meu esposo mesmo que fez. Mas vai sair o vídeo no canal, tá bom? Bom, gente, é a sala. Eu já terminei. Eu já vou mostrar pra vocês, né? Porque os meninos chegaram. Senão daqui a pouco já tá outro jeito aqui. Que eles bagunçam tudo, viu, gente? Passei, varrei aqui tudo. Faz tempo. Passei pano com desinfetante. Com aquele desinfetante ali e álcool, né? Tirei o tapete pra lavar, né, gente? Fastei o sofá, limpei por baixo. Né, meu amor? Aí tá tudo limpinho, né, gente? Passei um pano na TV, naquelas coisinhas ali também. Aqui já tá finalizado, graças a Deus. Agora o Davizinho vai ficar assistindo. Ou o pai dele vai dar banho dele. Não sei. E aqui, gente, tô na luta, ó. Tirei tudo isso aqui e limpei, né? Que eu já tinha tirado. Tava tudo aqui embaixo, ó. É porque eu tava confeccionando aqui, né, gente? O meu pingentinho de leite materno. Ele tá ali, gente, pra... Porque tem que esperar dois dias, né? Como eu disse pra vocês. Então, é só depois que estiver pronto. Aí em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Mas lá no Instagram vai sair antes. Então, tava tudo ali embaixo, gente. Aí eu tirei, já aproveitei, limpei tudo. E já arrumei tudinho aqui, graças a Deus. Aí agora, gente, eu vou limpar esse chão, né? Porque aqui não tem coisa de limpar. Aqui, gente, já tá tudo limpo. Porque esses dias mesmo, é, durante a semana eu vou sempre passando um paninho. Pra não ficar acumulando poeira, né, gente? Porque senão acumula uma poeira danada. Cês não tem noção. Aí ali, aqui, esse tênizinho é pra lavar. E isso é pra lavar. E aqui eu só vou limpar mesmo o chão. Que é rapidinho, né, já... O mais demorado foi arrumar aquilo ali. A cama de Davi tá arrumada, limpinha. Que quando eu arrumei, gente, eu já limpei tudo, as grades, né? E é isso, gente. Aí depois só falta a cozinha. Já coloquei um franguinho ali pra descongelar. Ai, gente, que fofo. Minha sogra comprou pra mim lá no mercado. Me deu. Lindinha, né? Vai ficar aqui, ó. Junto com essas. É, eu acho que vou deixar ela aí. Vou tirar ela do saquinho, né? Que tem um vasinho. Que eu quero virar... Porque agora, gente, eu quero bastante plantinha aqui na minha casa, né? Quero comprar mais pra deixar lá na janela. Lá na... Na frente de casa. E essa é super fofinha, né, gente? Aí ela vai fazer companhia aqui pra essas outras. Aqui essas coisas, gente. Foi o que minha mãe acabou de trazer. Que ela vai fazer bolo de pote amanhã, né? Aí ela já traz as coisas dela aqui. E dois óleos. Como meu esposo pediu pra mim, eu só vou comprar lá no mercado. E é que eu vou mostrar pra vocês, né? E é isso, gente. Aí o que mais vai demorar é eu achar a cozinha. Porque tem um fogão pra limpar. E o chão inteiro, mesa e tudo. Mas vai ser depois que eu fizer a janta. Como eu falei, né? Prontinho, gente. Gente, graças a Deus. Quarto finalizado. O chão tá limpinho. Limpei tudo. O chão, né? Limpei embaixo da cama. Embaixo do guarda-roupa. Tô falando embaixo porque o Davi tá ali dormindo, gente. Tá vendo? A sala eu já mostrei pra vocês, né? Limpei esse espelho também, gente. Limpei esse espelho. Limpei aqui embaixo. Limpei tudo, 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 gente. Passei mais um paninho ali também por fora. Passei um pano assim no guarda-roupa aqui em cima. Limpinho. Glória a Deus. Eu já tô cheia de fome, gente. Então, aí por último, gente. Eu vou limpar o fogão e o chão, né? Não vou limpar agora porque não vai adiantar que a gente tá fazendo comida. Vou guardar essa louça, gente, é. Vou guardar essa louça. E vou limpar essa mesa. Ajeitar aqui e organizar, né? E é isso. Bora lá. Olha quem acordou, minha gente. Falou pra sua chitinha, amor. Ei. O pai dele deu um banho nele, gente. Aquela hora lá que eu fui limpar o quarto, deu o banho dele. E... E ele dormiu, né? Eu mostrei pra vocês, ele dormiu. Aí já acordou, já. Aí eu limpei a mesa, né? Vocês viram aí. E a gente vai jantar agora, né? Meu esposo tá esquentando lá o arroz e fez um estrogonofe. Uma saladinha aqui de repolho com mionese. E é isso, gente. E vai fazer um suquinho aqui, né? Depois eu mostro mais pra vocês, né, filho? Porque o salado da mamãe tá descarregando. Ela vai colocar pra carregar. Né, filho? Eu acho que não vai dar pra eu mostrar finalizando a cozinha, né? Porque aí o salado vai tá carregando. E quando o salado terminar de carregar, aí eu venho finalizar o vídeo pra vocês, né? Bom, tudo finalizado. O salado tava carregando, né? Por isso que eu nem gravei arrumando pra vocês. Não, a mesa tá limpinha. Limpiei aqui em cima, tá vendo? Limpei isso daqui, tudo. Tirei aquelas coisas de lá. Limpei todo o chão, varrei. E passei pano com desinfetante e álcool. Limpei o fogão aqui, gente. Tá limpinho, tá vendo? Limpei aquela parede ali também que tinha gordura. Aí lipei tudo aqui, lavei a louça, sequei e guardei toda aquela que tava. Tá vendo, gente? Hoje a cozinha dorme limpinha. Nossa, gente, me dá uma alegria quando a cozinha dorme limpa. Que você acorda com a casa... Na verdade, a casa toda limpa, né? Hoje vamos dormir com a casa limpa. Aí eu já tomei meu banho, né, gente? Já coloquei Davi pra dormir. Ele já tá dormindo lá no colchãozinho. Colchãozinho. E é isso. Só vim mostrar aqui a finalização pra vocês, né? Que tá tudo limpinho. Agora eu só vou finalizar o vídeo. Porque eu quero já editar boa parte desse vídeo agora de noite, né? Pra eu postar amanhã. A plantinha que a minha sogra me deu, ó. Coloquei aqui, tá vendo? Super lindinha ela, né? E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam também lá no Instagram, tá bom, gente? Eu sempre deixo fixado aqui nos topos dos comentários. Também vou deixar o meu cupom, né? Da Lacto. Pra quem quiser comprar esse kit maravilhoso. Pra eternizar, né? Pra sempre o seu leite materno. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vlog. Da arrumada na casa. Deixem aí sugestões, né? Pros próximos vídeos. Estamos rumo a 25 mil inscritos, gente. É aqui no YouTube. Se Deus quiser, já já a gente consegue, né? Sei que tem muita gente aí que nos assiste, hein? E que não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Que nos ajuda bastante. Na divulgação do canal e do vídeo também. Pra gente crescer cada vez mais, né? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.